oi meus amores vamos para mais um passo a passo e o passo a passo de hoje é com a caixa de leite vamos fazer um porta absorvente eu estava um pouquinho sumida do canal porque minha mãe esteve internada como muitos de vocês já sabem e eu estive passada porque eu estava cuidando da minha mãe eu estou ainda tá gente só que hoje ela dá uma saída e eu resolvi vir até a minha casa para gravar para vocês eu vou fazer uma marcação aqui ó onde eu vou cortar eu vou fazer uma marcação de mais ou menos dois centímetros eu vou tirar essa vou abrir essa parte aqui e essas duas laterais vim aqui só você tiver um estilete vai ficar melhor né para fazer essa parte aí e vai ficar assim ó essa parte agora vou medir aqui a altura da caixa que eu vou fazer eu vou fazer de 17 centímetros e vou marcar aqui ó e depois que eu fiz a marcação eu vou abrir aqui as suas laterais aqui e vou fazer o corte e nós vamos estar utilizando duas caixas a outra caixa eu vou fazer aqui ó a medida do fundo eu vou fazer a medida do fundo aqui dessa outra caixa olha e vou arriscar dessa maneira aqui eu vou arriscar só dos dois lados aqui e aqui depois de aqui e aqui riscado eu vou medir para cá ó eu vou cortar um centímetro a mais você pode tá cortando um centímetro e meio também e para cá também um centímetro ou um centímetro e meio e aqui do lado da mesma forma para a gente fazer a tampinha da nossa caixinha e desse lado aqui também e eu vou dar um cortezinho aqui até onde nós fizemos essa marcação aqui ó é só um cortezinho pequeno agora nós vamos vincar essa parte aqui ó onde nós fizemos a marcação essa aqui não precisa porque já está marcada dessa forma assim você pode colocar uma régua para auxiliar tá porque depois nós vamos fazer assim para a gente formar a nossa tampinha que vai ficar assim ó eu vou colocar essas emendas aqui para dentro dessa forma aqui agora nós vamos passar para a parte de encapar a nossa caixinha eu esqueci de falar para vocês cortarem essa parte aqui também você pode passar uma fita aqui para ficar bem certinho vou deixar passando uma parte para cima e uma para baixo vocês marquem esse corte antes tá eu vou deixar para depois cortando para não dar esse aqui que deu no meu eu peguei aqui ó um pedaço de elástico que dá a volta aqui ó e vou colar vai ficar assim tá e quando a gente quiser fechar aqui vai ficar bem fechadinho agora onde eu fiz os cortes aqui vou fazer novamente agora eu vou colar aqui ó todas essas pecinhas aqui ó vou colar aqui ó e aí vou colar aqui ó e aí e aí e aí e aí eu coloquei uma pérola grande e vou vir com uma pequena e aí e aí e aí e vou passar ó passei uma grande ou pequena agora eu vou repassar aqui ó aí eu vou repassar dentro somente dentro da grande e aí dessa forma aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí depois nós vamos colocar um acabamento aqui dentro como o tecido que eu usei é aquele que dá para selar eu vou selar aqui em volta só para evitar que fique desfiando você pode estar usando qualquer tipo de rendinha, passafita para decorar aqui essa parte eu peguei três fios de lã e vou colar aqui vou colar agora essas florzinhas de fuchico e já vou passar as medidas para você peguei a medida de um círculo com a medida de 7 cm e vou fazer um fuchico todas as florzinhas foram feitas com esta medida e vou fazendo assim, pego por baixo, dou uma volta e passo por cima aí vou por baixo novamente, saio por cima, vou por baixo e saio por cima, por baixo para a folhinha eu cortei também 7 cm no círculo peguei uma fita de cetim e vou fazer um assim a medida da nossa fita tem 18 cm por 2 de largura vou fazer assim, pegar as pontas, assim e vou fazer dessa forma aqui e vou colar aqui um acabamento por dentro para esconder essa parte aqui que nós colamos o elástico vou fazer um acabamento aqui nessa parte aqui de dentro também peguei aqui um pedaço de fio de lã e como eu vou colocar na parede o meu eu vou colar aqui no fio de lã e aí a hora que eu quiser pegar é só abrir aqui o elástico e abrir aqui e puxar o absorvente e depois fechar normalmente e eu espero muito que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo se assim Deus permitir tchau tchau